Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para o vídeo de hoje a gente vai fazer um bolinho de micro-ondas e eu vou estar usando a massa pronta, tá? Da dona Benta, para a gente estar fazendo nosso bolinho e vou estar usando também a minha forminha que eu comprei no Avon, tá? Minha forma de micro-ondas. Vamos estar usando ela, vou estar usando junto com vocês, tá bom? Eu deixei o vídeo dela aí no canal, quem tiver interesse é só procurar uma revendedora mais próxima de vocês ou então na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link da minha lojinha virtual, que vocês podem estar comprando comigo também, tá certo? O Avon entrega para todo o Brasil, lá vocês vão entrar, vou fazer a comprinha de vocês, dependendo do valor, o frete sai grátis, mas o frete também não é caro, se sua venda for pouquinha, se sua venda ativir a meta, o Avon entrega grátis e a gente vai fazer esse bolinho aqui. Vem comigo. E hoje, em especial, vou ter a ajuda da minha filha, minha ajudante da Fini. Oi, gente! Ela vai estar me ajudando a fazer esse bolinho para vocês, tá bom? No final do vídeo eu mostro o Daniele primeiro para vocês. Ah, o primeiro passo é a gente colocou a luva, né? Toca, mãe! Bom, a gente começou, né, colocando uma toquinha, já higienizamos as mãos, agora a gente vai por passo a passo do bolo, tá bom? Vamos com a gente. Vou começar aqui, colocar nos ovos em uma, uma vasilha, para certificar que o ovo tá bom, tá? Esse ovo aqui é o ovo de galinha de quintal. Pode ser de granja também. Se você for fazer batendo, você tira essa pelinha branca aqui, ó, tá? Mas como eu vou botar aqui, não vai ficar com cheiro de ovo, não. Então, aqui eu coloco três ovos, vou botar três colheres de manteiga ou margarina, tá? Vou pegar a massa, aí a gente bate um pouquinho. Vamos bater aqui um pouquinho. Vou pegar a minha massinha, minha massa de bolo. Vou colocar. Você deixa um pouquinho da sua massinha, da sua farinha aqui, para a gente untar, tá? A vasilha. Pode ser qualquer sabor, gente. E vou botar uma xícara de leite, 150 ml de leite. O nosso é o ninho, né, mãe? É, eu tô usando aqui. O ninho, mas pode ser também qualquer marca. Vamos bater. Vamos lá. Já parti, agora a gente vai untar a nossa forma, tá? Eu vou usar margarina. A minha mão está higienizada, tá? Você passa aqui. Quem tiver aquela espátula de passar margarina, pode estar usando, tá bom? Por enquanto eu não tenho. Eu uso a mão aqui mesmo. É a primeira vez, tá? Que eu tô fazendo um bolo no micro-ondas. Tá? Aí eu untei. Agora eu vou jogar um pouquinho da farinha. Que eu deixei. E vai... Vou passar aqui na minha... Quando vai colocando... Quem quiser também pode estar usando a farinha de trigo, tá bom? Verdade. E quando vai colocando a massa ali no líquido, né, mãe? Vai pra pegar mais, né? Por isso que minha mãe tá botando a farinha. Uma assuntada. Agora a gente vai pegar aqui e despejar. Tá? Fica assim, bem líquida mesmo. E vai ao redor. Assim. Bateu bem lá dentro. Aí vocês pegam, dá uma batidinha assim em cima da mesa. Pra tirar todo o ar. Colocamos a tampa. Tá? Eu vou usar ele com a tampa, porque aqui é vazada. Pra ele respirar. Eu não coloquei... Eu não coloquei... É... Fermento. Tá? Não coloquei fermento nem açúcar. Minha massa já tem açúcar. Coloquei aqui. Agora a gente vai fechar o micro-ondas. E vai dar o time aqui. Eu vou botar 10 minutos. Tá? E vai tá aqui. Após os 10 minutos, eu venho com vocês. Pessoal, agora a minha ajudante tá aqui lavando os pratos que sujou, né? Porque eu ainda não tô podendo fazer nada. Tô podendo lavar prato nem nada ainda, né? Então a minha ajudante está aqui me ajudando. Após os 10 minutos, eu vou enfiar a faca. Au! Pra vocês verem aqui. Vamos enfiar a faca aqui pra ver se o nosso bolo tá assado. Uau! Tá assado, gente. Vou tirar ele aqui e a gente vai ver. Vamos ver. Assou muito, velho. Está assadinho e o cheiro está maravilhoso. Vou esperar ele esfriar um pouquinho e vou tá retirando ele da forma pra ver como ficou. Tá bom? Gente, eu vou desenformar. Ele ainda tá um pouco quente. Mas eu vou desenformar aqui com vocês e ele tá super fofinho. Tá? Vou mandar a Dafne segurar aqui o celular pra gente desenformar. Gravar. Eu tô usando um prato, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Go! Quase. Um, dois, três e vai, mãe. Gente, do céu. Saiu tudo bonitinho, gente. Gente, ele tá super fofinho, né, mãe? Tá. A única coisa que eu não gostei, eu acho que por eu ter untado a forma, a farinha, tá vendo? Ficou um pouquinho no fundo. Então, o próximo que eu fizer, eu não vou tá. Mas o resultado saiu perfeito. E eu amei. É, gente. Vou cortar um pedaço aqui. E a primeira prova vai ser ela. Tá quente. Ó, gente. Tá super fofinho, como vocês viram. Não teve trabalho de cortar. Ai, que fofo, gente. Não solou, tá? E vou mostrar ela provando. Uma delícia. Tá uma delícia mesmo aí, né, mãe? Eu usei a massa preta pra fazer esse bolo, tá? Na descrição do vídeo. É... Vocês olhem a descrição do vídeo, tá bom? Vou ficar por aqui. E até o próximo. Tchau. Aqui está a Daniele dormindo. É só assim que ela fica.